E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo, pessoal, e dessa vez estamos aqui em mais um jogo muito louco, eu acho, e algumas pessoas nos recomendaram, que é o Fish Feed and Grow. Basicamente, né, significa coma e cresça, peixe. O peixe come e cresça. É, basicamente um mini... Nossa, eu tenho que ir aqui agora. Basicamente um jogo de sobrevivência no mar, né, no oceano. A gente começa com um peixe, e nosso objetivo é ir comendo os outros animais, né, que a gente tem que nos alimentar, no caso, se alimentar, porque se é a gente, se, se, nós, nos, exatamente. Então, olha, tem aqui alguns oceanos diferenciados, tem os níveis aqui, eu vou deixar no normal, porque eu não gosto de jogar no fácil, nem no hard, porque no hard eu vou morrer muito rápido. E vamos lá, Fish Select, vamos escolher o peixe. Já começa com a piranha aqui, essa piranha, olha, tem... Ah, são tudo piranha, essa aqui só muda a cor, beleza. Ah, não, ué, é, 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 sim, muda só a cor dessa piranha aí, ó, ué, tá. Cara, eu gostei disso daqui, hein, essa aqui é mais legal. Ali tem a vida... Ah, mas elas mudam ali o dano. Essa aqui, essa aqui não dá dano nenhum, zero de dano, eu vou pegar esse bicho. Tá bom, vou pegar esse daqui mesmo, ó. Mas tem os aqui, tem o salmão, mas eu tenho que comprar, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, então, olha só o tanto de... Caramba, que bicho feio, olha isso aqui, cruz credo. Olha o peixe gato, que de gato não tem nada, né, inclusive, só por causa dos bigodes, então eu sou um gato, porque eu sou bigode. E vamos jogar com essa daqui, gostei disso aqui. A habilidade blur, ela, tipo, consegue sentir o cheiro do sangue, né, eu acho que é isso mesmo. Ou quando ela tá com sangue na cara, ela, sei lá, enfim. Vamos dar um play aqui. Espaço... Tá, apertar essas coisas quando eu tiver pronto, tô pronto, tô pronto. Olha o mouse, você controla. Legal, girando aqui, ó. O shift, né, daquela avançada, só que tem a barra de resistência ali, eu posso tirar o zoom e colocar o zoom. Aqui, pega o peixe pequeno aqui. Nossa, errei. Pera aí, vem cá, não foge de mim, não. É difícil de capturar. Peguei. Beleza, peguei, já... Que isso? Meu filho, você tá sangrando. Ah, não, esse aqui é maior que eu, que ele vai me matar. Eu tenho que tomar cuidado com... Eu tenho que tomar cuidado com os bichos maiores que eu. Vem cá, peixinho, eu sei que você... Não! Cara, é difícil controlar essa câmera. Meu Deus. Toma, 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 toma. Esse é me atacando também. Colei! Aí, cresci. Pera aí, mas eu não tô conseguindo comer isso aqui. Pera aí. Câmera. Eu tenho que se... Meu Deus, que dificuldade. Tem que morder mais? Ah, eu tenho que se pedaçar esse bicho. Oh, agora sim eu posso comer. Boa, me alimentei. Me alimentei de novo. Cara, eu tô ficando tonto com essa câmera girando. Pera aí. Esse aqui tá morto também? Tá. Ai, não! Corre! Socorro. O peixe tá atrás de mim. Ele quer roubar minha comida. Ah lá, ele roubou minha comida. Ladrão! Meu Deus... Ah, não. Vou ter que correr atrás de outros peixes. Ó, ó. Chega! Vem cá! Toma, toma, toma. Nossa Senhora! Vai. Rápido, antes que venha algum outro peixe. Ai, não! Corre! Meu Deus! Foi por pouco isso aqui, hein? Eu consigo dar tipo um pulinho aqui pra fora? Uh! Consigo. Sai! Sai daqui! Pega! Pega! Só de água salgada. Pega aqui! Meu Deus, fui de brado. Nossa, tô sendo muito de brado. Toma, seu otário. Ah, me atacando também. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, deu mole aí. Fui me atacar. Me alimentei. Vem cá. Alguém vem enfrentar comigo. Olha. Vem cá. Vocês estão em grupo aí, ó. Toma. Nossa Senhora! Ah! Ai, ai. Pega, pega. Não foge, não. Peguei. Hum, peguei. Eu vou pegar. Ah, vou pegar. Ah, vou pegar. É você mesmo. Aí, vem brigar então. Cadê seus irmãos? O bicho brigando aqui, apanhando. E os bichos ali, os amigos tudo correndo. Eu tô ficando grande. Eu tô ficando ousado aqui, ó. Eu vou atrair esses bichos aqui que viram. Cara, eu consigo brigar. Não, esse aqui tá muito maior aqui ainda. Vamos ver se eu consigo. Hum? Vem cá. Toma. Toma, seu otário. Vem. Vem cá na mão. Cai na mão. Cai na mão. Cai na mão. Eu ainda não tava preparado pra isso. Tá, agora eu tô preparado. Nossa, eu volto do zero, gente. Olha a minha espelha. Nossa senhora. Bom, agora eu já sei que eu não devo enfrentar os mais... É, 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 fala mais velho, né? Mas os maiores. Vem. Vem cá, peixinho. Toma. Aí, apanhou. Boa. É basicamente isso, gente. Só esses botões mesmo que... Não! Ladrão! Vamos correr aqui mais um pouquinho. Esse aqui eu não consigo também. O problema é que eu não tô encontrando peixe menor agora, né? Aqueles peixes lá eram minhas presas. Ai, não! Não! Por isso eu não esperava. Não esperava mesmo. Nossa, rolando uma treta aqui. Olha só isso aqui. Olha os peixes brigando. Olha os peixes brigando. Eu vou roubar também. Roubei! Roubei! Mas de pé! Ai! Ai! Pera aí, pera, 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 pera. Pega aqui. Pega aqui. Vem! Vem! Isso, peguei, peguei. Vem cá, treta comigo então. Ah, não, minha carne. Eles vão ver até isso. Pega, pega, pega. Não! Olha lá! Ah, se vingaram porque eu roubei a carne deles. Ah, não, não, não. Desisto de jogar com essa piranha aqui. Eu vou pegar outro peixe. Eu tenho 10 dinheiro. Aí, eu vou comprar o salmão. Ele tem um ataque mais forte. Ah, se eu segurar o... When biting into prey... Tears into... Tá, beleza. Eu dou um dano adicional quando eu fico segurando. Eu acho que o botão de atacar. Não sei se é isso, não. Ele não é muito forte, não. O dano é o mesmo, mas a vida é maior. Então, já ajuda. E não tem opção de escolher outros aqui. Só tem ele mesmo. Vamos com ele mesmo. Olha lá, se eu segurar aqui. Olha lá, ele segura mais tempo aqui. Vem cá. Nossa, mas é difícil. Vem cá. Ah, não. Gente. Olha isso aqui, que dificuldade. Pega ali, ó. Pega ali. Eles vão tretar. Eles vão tretar. Isso. Tretar. Nossa, eu não consigo tretar ninguém, cara. Sai. Vocês não conseguem me pegar agora, vocês otários. Vai. Como é que... Eu tô ficando tonto. Não. Cara, eu não consigo tretar ninguém. Meu Deus. Jogo do céu. Você vai fazer eu vomitar aqui. Eu tô ficando muito tonto com isso aqui. Olha os bichos tretando ali. Pera aí. Ah, não. Eu vou assim mesmo. Vai ser mais rápido, ó. Sai daqui. Não, sai de perto. Sai de perto, cara. Meu Deus. Aqui. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Eu vou pegar então. Se eu sou otário. Isso aí. Luta aí atrás pelos peixinhos. Ah, 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 ah. Cara, eu não consigo acertar nada no meu peixe. Que isso? Não é possível. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aê, peguei. Não, você tá ferido, meu amigo. Ó, ó lá. Caramba, gente. Aê, boa, boa. Que isso? Não, absurdo. Ele tá desmaiado já, cara. Ah, os peixes vindo. Não, sai. Sai daqui. Meu Deus. Ou, vocês vão. Eu não consigo porque ele é a mesma espécie que eu. Entendi. Leigo. Eu sou leigo. Eu leigo, meu. Sou muito leigo, meu. O problema é que eu só acho, tipo, esses peixes iguais a mim aqui, ó. É, é meu. É meu. Vou roubar. Vou roubar um aqui. Ah, caramba. Eu tava em cima de uma carne. Cadê? Aqui. Pega. Pega. Não. Cara, esses peixes, na moral. Cadê? Vem você, então, ó. Só tem você aqui, vendo bobeira. Aí eu pulo pra fora da água e perco o bicho de vista. Beleza, não. Estou muito esperto mesmo. Toma. Aê. Peguei, peguei. Já era, já era. Já era. Não vai fugir, não. Vai fugir, não. Ah, ah. Caramba, caramba. Meu. Que isso, cara? É só acabar com ela. Bum. Bum. Boa. Não, come rápido. Antes que os outros atalhos cheguem. Aí, ó. Ai, pera aí. Vem cá devagarzinho. Boa, peguei, peguei. Não vai fugir, não, meu amigo. Não. Não. Não, 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 não. Você tá muito ferida. Isso. Não. Isso. Aqui eu tô sozinho com você. E os ladrões lá não vão vir roubar minha carne. Beleza. Ó. Esse aqui não é minha espécie, não. Não vai fugir. Não foge, não. Ô, meu peixe é muito lento. Acho que quando fica vermelho é porque eu consigo... Meu Deus, cara. Qual o meu problema? Ai, eu vou desistir. Nunca se pegar nenhum. Aí, eu peguei. Vem cá. Não, 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 não. Não escapa, não. Isso. Só apanha. Só apanha que é melhor pra você. É os seus amigos que vão te salvar aqui, não? Aí, ó. Agora eu posso dar um mordidão que sinistro lá. Que eu tô andando extra, ó. Não, não posso errar, não. Nossa senhora. Eu tô com... Cada peixe que eu mato eu ganho uma moeda ou cada coisa que eu como? Acho que cada coisa que eu como lá em cima. Nove, exatamente. Eu evoluí. E agora eu tô com um peixão aqui, ó. Sinistro. Eu preciso encontrar agora outros peixes. Esses aqui são os melhores, né? Eles são, tipo, um pouco maiores do que aqueles que eu tava... Oh, peraí. Eu ouvi alguém comendo algum peixe aqui? Então, peraí. Você é meu próximo... Isso aqui é meu. Sai! Não, aí você pediu. Aí você pediu. Eu ia comer a carne tranquilamente. Olha os amigos me atacando. Esses aqui atacam. Aí, toma aí um mordidão. Mais um mordidão. Beleza. Cara, eu gostei muito desse jogo. Que da hora, cara. Aí. Come aqui. Vai. Aí, peguei, peguei. Não, vai pro outro, cara. Me deixa em paz. Não, não vem pro meu lado. Acabou que a gente pegou os dois. Ah, não. Esse aqui é outro. Não! 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 Socorro! Socorro! Eu achei que era a mesma espécie que eu, gente. Ah, não, cara. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Vamos ver aqui. É... Se tem mais algum tupê. Esse aqui que me atacou. Esse otaro aqui, olha lá. É o Pyke. Olha só. Ele tem dois de dano, né? Ele tem mais vida. Ele tem um ataque especial aqui. É qual? Ambush. A velocidade dele é convertida em bônus de dano no próximo ataque. O máximo... Que isso? 250% a mais? Meu Deus! Caramba! Bom, como a gente tá aqui na água doce, esses aqui são os peixes de água doce, né? Provavelmente, se eu vier igual pro menu e conseguir ir num próximo aqui, ó... Ah, eu posso escolher também. Eu não sabia, não. Ah! Esses outros aqui são peixes diferentes. Por exemplo, se eu vier no oceano, eu não vou jogar mais não, tá? Eu vou encerrar esse vídeo já, já. Só quero mostrar pra vocês que os peixes vão ser diferentes porque são peixes de água salgada. Então, ó lá, ó. Se eu vier aqui no oceano, ó, opção de peixe já são diferentes, ó. Já apareceu um peixe muito no feio, inclusive, coitado dele. Bibles. Esse aqui é levinho também. Aí tem o... Mas esse aqui, tipo, é do fundo do oceano mesmo. Rapaz! Esse aqui, tipo, são aqueles peixes que você só encontra lá no fundão. Não, não era isso que eu queria. Onde é que eu vou? Eita, peraí. Eu quero ir naquele outro, que é esse daqui, ó. Eu acho que é o Swamp, né? Que deve ser os peixes, tipo, de água salgada, que ficam mais lá pra superfície, né? Porque esses peixes mais feiosos, assim, eles ficam mais pro fundo. E na superfície deve ser o quê? É... O tubarão. O tubarão, né? O tubarão. Não é... Isso aqui é água doce também? Acho que sim. Mas já tem peixes diferenciados, ó lá, ó. Já tem os peixes aqui diferenciados, ó lá. Tem esse, o Raptor, tem Piranha, tem Uber, aí tem o Java, tem o Pike, Clash, Catfish, aí já tem esse aqui, Snakehead. Meu Deus, que bicho feio. E uma Tartaru. É tipo uma Tartaru, que eu acho. Swamp Lurker. Legal. Legal, gostei. Bom, enfim. Próximos vídeos a gente vai descobrindo coisas novas aqui. Deixa o like se gostou. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui! Fui!